Sejam bem-vindos a mais uma parte de StarCraft, estamos aqui fazendo a missão 8 dos Zergs, acho que tem mais duas depois dessa E a gente tem que matar os templados das trevas que tenta fugir aqui enquanto a gente destrói as bases Protoss, que eu não faço ideia de onde estão ainda Mas eu já vi que tem vários pontos aqui com seus heranos detectores, então provavelmente a gente vai ter que defender essas posições aqui Os Zerg ninjos em mata devem ser mais que suficiente para fazer isso, então é só construir aqui um fosso de desova Estão mandando mais unidades ainda além dos templados das trevas, tem que ter cuidado Mas vamos tentar me encher de mutalisca como sempre, a melhor estratégia para os Zergs atualmente é essa Nossas forças estão sendo atacadas Nossas forças estão sendo atacadas O 1 tem um ritmo mais lento que o 2 eu acho, então talvez não seja muito divertido para algumas pessoas Pelo menos eu estou achando mais lento do que o ritmo do segundo jogo As missões são bem mais dinâmicas para mim, sei lá Mas chegaremos ao fim logo logo, ainda vai ter os capítulos dos Protoss né Já tivemos os dos Terranos, dos Zergs A do Brood War não faço ideia de quem que é o... as missões, não sei se é só dos Zergs Eu estou colocando aqui mais Zerg Needles só para... lotar a defesa das paradas Nossas forças estão sendo atacadas Agora eu vi um Templarica, um Fanatic O legal é que o Fanatic arregaçou aqui na minha defesa Qual é? O que 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 é obrigado? Ainda uma vez Euledo o que é um O que é que, a nossa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, tem muitos Urgnidios aqui disponíveis Tem esses canal Nydos aqui que eu posso mandar uma unidade por eles Mas, sei lá, eu prefiro deixar as unidades lá do lado delas Que aí se vier alguém já está pronto Eu vou construir até mais Suzerã Porque caso eles matem o que está aqui, os templários vão passar desapercebíveis Então, tem que tomar cuidado Vamos fazer um Covid desligarista também, mas pode ser útil Aí, o meu pé ficou preso aqui Está bem um fanático agora, mas com tudo isso de unidade ele tem nem chance Outro fanático Agora eu construí o pináculo O que é isso? Então, o que é isso? O que é isso? O que é isso? A primeira vez que eu fiz eu mandei as unidades que estavam aqui e aqui para atacar uma base que fica aqui no meio E passou um templário das trevas bem na hora que eu estava atacando Foi tipo um timing perfeito O ruim é que você engosma no chão mas as unidades de Zerg não se engenera mas não dá para colocar nada aqui Não sei se dá para construir uma colônia Se dá para colocar uma colônia no meio aqui é por causa dessa lava aqui também Mais 3 langões e a gente pode começar a produção de mutaliscas 2 hidraliscas aqui é mais que o suficiente Beleza, agora vocês vão lá coletar Agora é só ficar construindo as mutaliscas 2 hidraliscas 2 hidraliscas fiquem aqui Vocês tem dano alto então vai ajudar bastante Ah tem que conseguir essa câmera evolutiva também Esqueci O que foi agora? Pináculo feito, vamos lá. Vamos botar Liscas. Faz mais um suzerão aqui. De defesa nos pontos eu acho que já tenho suficiente por enquanto. Então agora eu posso focar e montar no meu exército mesmo. Vamos melhorando ataque aéreo aqui. Mais multarísticas, vamos lá. Tempo de construir os multarísticas é o tempo que eu tenho para ter minério para construir outro. Quando tiver uns dois grupos eu vou para cima das bases, pelo menos. Enquanto tiver muita base protótipos eles vão ficar mandando sem parar os templários das trevas aqui. É um problema. A gente vai ter uma principal crise de cacers. Tempo de construir o plano e a tecnologia. O plano é um problema. A gente vai ter uma instante de cacers. Eles estão pegando sua comparação. É um problema. Compreensam o plano algo bem. Seja atacadas! Precisa investigar o respeito adicional. Vamos construir um exército de alienígenas aqui em baixo. Vou botar mais suseranos. Do nada surgiu o cara aqui. Mostrei até uma colônia de esporas aqui. Porque se vier algum templar das trevas aqui, ele vai conseguir bater escondido nas minhas unidades. Então eu não quero isso. Agora é a hora. Vou só fazer um save aqui. Porque sempre que eu mando um exército esquece de salvar. E as vezes dá ruim. E é bom reavaliar a estratégia do que ter que começar a missão do zero de novo. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e o 5. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Demorou para chegar aqui no Zerg Needs, então a maioria já morreu, mas está chegando Não pode montar mais ai, morreu todo mesmo, Grupo 5 foi inteiro, Grupo 3 sobrou uma Hidra, Grupo 2 morreu inteiro Na realidade terrestre não é muito bom para jogar de Zerg A estratégia da Mutalisca é sempre superior no vovão O que? Será que os poderosos templados perderam a inabalável coragem deles? Tentas palavras não convidam em Zerg Needs Mas é uma ilusão achar, temos coragem de andar à luz só porque atacamos das sombras, aconselho a abandonar este ataque Quanta confiança em suas habilidades são meu Eu não sou o celebrado indefenso para você atacar na calada da noite Eu sou a rainha das lâminas e só o meu olhar já reduziria as cinzas Vocês sua mãe, já não me divertem mais Preparem-se para o abraço do esquecimento Achei que tinha fugido de novo um templado das terras A última vez em que apareceu esse texto um templado fugiu Rapaz, o que me mandaram aqui velho Vai mandar as bases, foi! Tá, cadê o zangão que eu ia mandar? Não dá, ok. Melhor o carapaz de novo, não dá. É, aqui já esgotou, né? Então já vem aqui, constrói também o esticator. Já vem outro de vocês aqui também, constrói o esticator aqui na parte de baixo. E agora a produção vai ficar sinistra de montar risca aqui. Com o tanto de gente que a gente tem. Mas eu vou até botar uns zangões aqui também. Tirar um de vocês aqui, não precisa, vem minerar aqui. Vamo lá, vamo lá galera, até a Bahia. Tem montar risca já pra acabar com o mundo. Vamos ver todos os grupos aqui pro cantinho. Nossas forças estão sendo atacadas. O que é isso? Vocês vão mandar pontes, realmente é um problema agora. Consegui matar ainda, caramba. Bom, vamo ir lá. Opa, tem lava aqui. Vamos até o final do mapa lá. Vamos até o final do mapa lá. Come back. Agora, Protoss, você conhecerá a minha ira. Agora você provará da fúria da Rainha das Lâminas. Nossa, olha só que tu e o Nexus. Bom, que bom. Ufa, isso aqui tomou um tempinho. 18 minutos só. Nem ferrando que foi só isso. E aí E aí